Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos pesquisar qual o melhor violão custo-benefício que eu vou encontrar no Google de R$ 700 a R$ 1.200. Então se você chegou agora no canal, já se inscreva, deixa o like também, pois ajuda muito o canal. E nesse período, o pessoal está todo pesquisando violão, porque chegou o final de ano, muitas pessoas querem realizar o sonho de tocar o seu instrumento. E eu vou fazer uma pesquisa aqui, vou ver o que aparece aqui. Não vai ser uma avaliação técnica detalhada, mas eu vou falar sobre o histórico que eu tenho de alguns modelos na loteria, o que surgiu de novo, qual vantagem, qual desvantagem. E se você ainda não participa do grupo Violão 3.0, um curso que traz a experiência da aula presencial para aula online, com prova de avaliação, com certificado de conclusão, com tudo que uma escola presencial oferece, em termos de aprendizado musical. E o melhor de tudo, com qualidade. Então entra lá no grupo de WhatsApp, link aqui na descrição, é só entrar. E vamos pesquisar. Bem, eu já abri o Google aqui. E aqui eu tenho violões de R$ 700 a R$ 1.200. Vamos ver o que apareceu aqui. Tem o modelo Folk Streamberg Forest FS4D, que o pessoal pede muito no canal para mim fazer avaliação técnica, mas ainda não consegui pegar ele. Vou ver se... Vou até uma loja de algum parceiro para pegar esse modelo para avaliar. Mas a Streamberg, no geral, costuma ter um bom custo-benefício. Acabamento da Streamberg excepcional, porque são violões chineses, feito em série, mas o corte é feito a laser, então tem uma fabricação muito bem feita. Não tem um histórico de defeitos graves da marca, então o custo-benefício é um instrumento que eu levaria em conta. Esse outro aqui é da linha Forest também, porém é um modelo FS2B, que também segue o mesmo padrão, até por ser da mesma linha do FS4D, segue o mesmo padrão construtivo em termos de qualidade de acabamento, qualidade de madeiras, etc. Mas vamos ver aqui o Forest, quais são as madeiras dele, para mim comentar um pouquinho, para ver se realmente ele está valendo a pena como outros modelos da Streamberg. Vamos ver aqui a descrição dele. Esse aqui é um modelo FS4D, modelo com cutway, vamos ver na descrição aqui. O braço é inato, o nato tem uma boa qualidade, técnica wood, é um compensado na escala. Bem, a escala razoável, não é uma escala excepcional, é uma escala realmente razoável, é uma escala que só o tempo vai dizer se tem qualidade ou não, até porque técnica wood é relativamente novo, então não dá para se ter um histórico de custo e benefício em termos de qualidade. Tarraxas blindadas, corda 011, como ele vem com corda 011, certamente ele tem uma estrutura interna razoável, até porque para suportar a 011, a 011 chega a ter uma média de 60, 62 kg de tensão no cavalete, então tem que ter um cavalete com boa qualidade, 012, de forma alguma eu aconselharia alguém a colocar nesse tipo de violão, porque eles não costumam ter uma estrutura adequada, geralmente aquele violão de 1.500 reais para cima já vai ter uma estrutura melhor, então daí sim vai valer a pena. O tampo em sapele, braço nato, tudo compensado. Sonoridade costumam ter uma sonoridade satisfatória, ele vem com conexão P10 e XLR, que é a conexão balanceada, dificilmente o pessoal usa a conexão XLR, mas para quem vai tocar num estúdio, ou às vezes vai tocar em algum lugar e só tem um cabo balanceado, excelente. Quanto mais entradas, melhor. A escala é uma escala básica, mas no geral custo-benefício eu acho que é um bom instrumento, é um instrumento que eu compraria. Depois aqui nós temos o Tajima Dallas Tunner, vamos ver essa versão aqui, como é que ela está. Ele é um modelo mini jumbo, então para quem tem baixa estatura, 1,50m até 1,65m, excelente. Tem dimensões adequadas para que a pessoa tenha um certo conforto, então, muito bom. Vamos ver as especificações aqui, como é que estão vindo os Tajimas. Tajima Dallas, então, Shape in C, o braço, significa que o braço é arredondado atrás. O Shape in C traz um bom conforto, o pessoal gosta bastante. Nut 43mm, então Nut bem estreito, o ideal é a pessoa pegar uma trena ou uma régua, algo assim, observar os 43mm para ver se o braço não é muito estreito. Esse aqui é um braço, até porque o violão mini jumbo, é um braço mais adequado para quem tem baixa estatura. A captação TQ8 é uma captação modelo já antigo, então bem conhecido. O Tajima Dallas é um instrumento custo-benefício que atualmente está valendo a pena. O problema dos captadores que rebentavam o cabo flat, também que estragavam o botão do afinador, eles estão vindo um pouco melhores. Não são violões excepcionais, mas custo-benefício está bom. Vamos voltar aqui para a nossa pesquisa. De 700 a 1.200. Que eu acho que é uma faixa de valor boa para quem quer um instrumento iniciante, mas não um instrumento muito ruim. Então quem quer um violão um pouquinho melhor, vamos ver aqui outros. Deixa eu ver o que aparece aqui mais. Claro que tem muitos outros modelos disponíveis. para aí, eu pesquisei Tajima Dallas aqui. Não, não quero Tajima Dallas, eu quero violão. Vamos violão aço, para ser bem específico. Novamente aqui, 700 a 1.200. Existem muitos outros modelos excelentes para comprar, mas eu vou passar para vocês os que aparecerem aqui, até para a gente ter um norte, não ficar num leque tão amplo que daqui a pouco a pessoa nem sabe mais o que quer. Bem, aqui nós temos o SD200C, que é da Stringberg, excelente, mas ele é um modelo folk. Então se a pessoa tem menos de 1,60m, eu não recomendo o folk. Pega um mini jumbo para não ficar desagradável, para não ficar desconfortável na hora de tocar. Depois aqui eu tenho o Yamaha, o F310, que é 1.199. Bem, a Yamaha tem uma coisa legal, que é a escala reduzida. Então ele dá uma compensação, se a pessoa tem uma baixa estatura e não tem o braço muito comprido, então a escala dele é reduzida em relação a outras. Vamos ver aqui as especificações desse modelo. O tampo é em spruce. O spruce é usado em muitos modelos de violão porque é uma madeira que vibra muito bem o tampo. Ela transmite a vibração das cordas para dentro da caixa acústica do violão de forma excelente. O corpo é em merante, que também é uma madeira que fornece um grave excelente. Tem uma densidade muito boa, o braço é inato. Escala em rosewood. Rosewood é bastante densa também, então é bastante usada em escalas, em instrumentos até bem mais caros. Uma escala reduzida. Os violões e a marra, no geral, são muito bons. A origem é em indonésia, não é um instrumento chinês. Muito bom, realmente. Então, custo-benefício também está muito bom. Depois a gente tem aqui o GDC1 da Genine. Não é um instrumento que eu compraria nessa faixa de valor. Por quê? Tu tens instrumentos bem mais estáveis, bem melhores. Então, esse aqui eu não colocaria. Marquês 754. Deixa eu ver as especificações. A Marquês é fabricação nacional. Costumam ser instrumentos muito bons. Ele vem com uma captação aqui, a LC5, que é uma captação bem popular. Esse aqui é um instrumento meio simples. Deixa eu ver aqui. Tarraxas blindadas. Vamos ver os detalhes, para me falar a coisa de forma mais assertiva para vocês. Pessoal, quem não deixou o like ainda, deixa o like. Para ajudar o canal aqui a crescer. Vamos ver aqui. Lateral e fundo em plywood. Madeira razoável. Escala e cavalete em rosewood. Excelente. Madeira bastante densa. Tampo também em plywood, razoável. Bem, esse aqui eu não compraria nessa faixa de valor. No geral, eu acho que tem instrumentos melhores. Vamos ver aqui outro. Como esse aqui, por exemplo. Tonante coral 40. Está bem melhor do que este aqui. Vamos seguir aqui pesquisando. Vamos voltar aqui para mim. Ver o que aparece além desse. Tajima Maragogi. Não compraria. Trimberg. O que mais aqui? Tajima MD18. Não compraria. O Giannini GF1R. Deixa eu ver esse modelo aqui. Ali apareceu o Tajima Califórnia. O Tajima, todos eles são muito parecidos. Então, eu estou focando em alguns modelos que eu possivelmente compraria. Mas vamos ver aqui. Qualidade. Braço inato. Tensor. Faixa e fundo em linden. Bem, faixa e fundo em linden. É um violão que vai ter bastante agudo e pouco grave. Então, esse aqui eu já descartaria. Eu não compraria ele. Depois nós temos aqui. Marquês. Tadjima Montana. Esse aqui é violão vintage. VG. Sem EAN. Bem, não tem... Eu não sei se a marca é vintage. Eu nunca tinha visto esse aqui. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, parece ser todo um basilwood ou algo parecido. Vamos ver aqui. Nas especificações. Vamos ver aqui quais são as madeiras. Os trastes são em aço. Cavalete. Bom. Qualidade de tarraxa semi-blindada. São tarraxas bem simples. Bem, acabamento. Esse aqui é um modelo usado. Pelo que eu estou vendo aqui. Mas, vamos adiante. Já que estamos olhando ele. Brace Maple. Escala em Rosewood. Rastilho em Rosewood. Está ok. Rastilho em Rosewood. Eu acho que erraram aqui. Rastilho... É realmente erraram. Possivelmente. Rastilho... Nunca vi rastilho em Rosewood. Deixa eu ver aqui as fotos. Possivelmente seja algum erro de digitação. Rastilho não é em Rosewood, não. Não é. Bem, vamos ver aqui outras especificações. Lateral, fundo, parte traseira. Todo em Linden. Instrumento com bastante agudo também. Vamos voltar aqui. Malibu. Malibu estão vindo muito bons. Mas, deixa eu ver aqui. Esse modelo Baby. O Baby, geralmente, a pessoa tem uma estatura baixa. Escala em Blackwood. Bom. Cavalete em Blackwood também. Lateral e fundo em mogno. E tampo em mogno. Bem, ele é um instrumento que tem bastante grave. Então, vai ter um timbre bem encorpado. Pelo que eu conheço da Malibu, é um bom instrumento. Bom custo-benefício. Excelente. Aqui eu tenho outros, mas são muitos modelos. Eu vou deixar vocês com essa análise, que são alguns dos principais no mercado. E se você conhece alguns modelos nessa faixa de valor, deixa aí nos comentários qual você compraria, qual lhe agradou, que você tenha conhecido, ou qual você imagina que, de repente, é um bom instrumento. Porque daí você vai ajudar outras pessoas que também estão procurando um instrumento para aprender, ou que já toca, mas quer um instrumento melhor. Então, obrigado a todos pela audiência, obrigado pelo carinho e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!